Vem agora eu vou te ensinar Produtos notáveis São regrinhas que vão te ajudar Na vida e no Enem Elevando, elevando Primeiro termo ao quadrado Multiplicando por dois Os dois termos e elevando ao quadrado Segundo termo é o quadrado É o quadrado É o quadrado da soma O primeiro dos casos E o mais fácil Agora vamos pro segundo Esse é o quadrado da diferença Bem parecido com o primeiro Do positivo para o negativo Nós mudamos porque em vez mais é menos Elevando, elevando Primeiro termo ao quadrado Multiplicando por menos dois Dos dois termos e elevando ao quadrado Segundo termo O produto O produto Da soma pela diferença De dois termos De dois termos Você vai aprender a regra Subtraímos Subtraímos Os quadrados de cada termo E esses foram os tipos Produtos notáveis Que ensinamos a vocês Tem Tem E aí Os quadrados de cada termo E os dois termos De dois termos E os dois termos E os dois termos Comparado E os dois termos E os dois termos Segundo termos Obrigado.